O que é o meu lugar, né? Onde eu morei, nasci e criei, né? Sou Apurinã, sou verdadeiro Apurinã. Nós somos ativos daqui. A Floresta Amazônica viveu seu pior momento em 2021 e atingiu o recorde de desmatamento dos últimos 10 anos. Nós queremos preservação, preservar a mata, né? Porque pra nós é importante. O NFT, ele é como se fosse um QR Code. Uma vez, uma plaquinha daquela, pregada nesse saizeiro aqui, vai ser único. Aqui no nosso cantinho aqui é único. É uma coisa que substituiu isso. O protocolar, então, é uma alteração de nome de registro de moto, certo? Acredito que aquilo pode ser o NFT. Eu moro no NFT. Compre NFT Pra salvar NFT Pra salvar NFT